E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pitzeira, o nosso enraivado que tá no esquema e dessa vez a gente conquista o B da Champions, não vamos tropeçar no caminho. Calendário tá grandão, temos alguns jogos, Sheffield United, Chelsea, o Leicester City e tem anúncio aí do melhor da Ásia, tem o Fulham, tem muita coisa e vai ter abertura da janela. Aí o Brighton, depois a gente vai pro Leeds United, esse sim a gente vai jogar os restantes aí da Premier, só algum jogo bem importante, o resto a gente vai simular. Eu tô fazendo isso porque justamente ó, tamo no esqueminha, já saiu nosso adversário das oitavas de final da Champions, será o Milan, é lei do ex de novo do Pitbull. E você tá vendo aí na tela o melhor da Ásia, lembrando que o Pitbull venceu a terceira irmão, a terceira seguida, bola de ouro no último episódio. E aí tá o melhor da América do Sul, o Alan Varela, todo mundo conhece. O segundo foi o Veron, o terceiro o Rames Rodrigues do São Paulo. Na Ásia nunca sei véi, mas nunca dá um cara famoso que foi lá pra Arábia Saudita, impressionante ó, o Pedro Acácio e o Matheus Nascimento ficaram aí no top 3. E a janela abriu, dá uma ligada, tem lista de oferta aí, é o Liverpool querendo fechar um contrato pra mais 5 anos. Mas tô achando véi, vamos deixar isso até o fim da temporada, tô achando que o Pitbull não vai renovar pra uma quarta temporada. Ou será que ele vai ser o ídolo eterno do Liverpool? E prontinho molequeada, dá uma ligada no que aconteceu. A gente jogou com o Atlético Bilbao, o restante foi simulações ó, empate contra o Sheffield. De vitória pra cima do Chelsea, empate com o Leicester, derrota pro Fulham, empate com o Brighton. E agora sim, bora pra FA Cup, já tamo na terceira fase, vamos encarar o Leeds United, jogo único, vale vaga na próxima fase. E a situação tá feia né, pra ver como sem o Pitbull jogando, a gente só simulando né, o Pitbull joga. Mas só simulando, olha só como o time tá, oitava posição no momento, no bico do Urubu, pra sair até da Europa League do ano que vem. E já estamos aí no Anfield pra esse jogaço, tá curtindo a sério o esquema de sempre, voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, nossos outros canais aqui no Youtube, link na descrição. E vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado aos novos vídeos e episódios do Pitbull. Primeiro ataque do Leeds United, dá uma ligada, ele conseguiu girar pra cima do Van Dijk e bateu lá pra fora. E aí irmã, não só faltava essa, tadinho Caô, ele tá marcando o pênalti 24 minutos. E aí já começa o drama né, que a gente sabe que a nossa defesa sempre toma gol com a bola rolando, aí já toma um com a bola parada, vai ficar pior ainda, vai ser drama. Bora ver, teve um inscrito que falou que desde o PES 2017 o goleiro não pula. Vamos ver se é verdade e é verdade. Cara, tu tá certo mano. Teve um inscrito que comentou isso aí há uns dois episódios atrás e eu comecei a prestar atenção realmente. Quando você tá no rumo ao estrelato, o adversário vai bater um pênalti no seu goleiro, ele não pula, ele fica no meio. Vou reparar nos próximos comentários se vocês já percebeu isso também. Eu não sei vocês, mas eu já tô começando a ficar assustado. Porque olha só o Leeds United, teve o toque? Não, ele bateu no ângulo, 2 a 0. Não é possível que teremos uma eliminação aí já precoce na FA Cup. Vamos lá, pitjeira, resolve essa parada pra nós irmão. Vai pra dentro, gira, olha pro meio, cadê um filho de Deus? Rola pra ele, bateu pro gol, contou com desvio. Aí sim hein mano, deu ajuda nas duas mano. Filho de Deus apareceu ali e o Deus no outro. Deu uma empurradinha nela pra ir lá pra rede. Ah, não tem como. Olha lá véi, pitjeira mano. Mandou essa, pediu um filho de Deus. Ele chegou e depois o Deus fez bater nas costas do 19 e morrer na rede irmão. Vamos que vamos, vamos empatar essa bagaça. Segundo tempo começa com o Leeds United no ataque. Aí ele gira, tentou bater, mas tá de boa. Van Dijk, boa. Pegamos hein, Ansufat. O pai tá aqui ó, sozinho. Pode mandar. Vamos lá, pra hoje? Pra hoje? Ah, tu tá de sacanagem né véi? Eu tô lá no chão, pra que tu lançou? Mas deu bom, deu bom. Ansufat pro pitjeira. O enraiva do... É pitjeira, mano. Gol do Liverpool. Pitbull fez a comemoração. Gol do Liverpool. Ele fez a comemoração do Gabi gol hein. Gabi, Gabi, pit. Pit, Gabi. Pit, gol. Como queira chamar, mas é bola na rede. A gente foi buscar o empate. Agora sabemos que temos que fazer mais. Porque a defesa pode entregar uma aí rapidinho. E não adianta em nada esse 2x2. Já domina a pitjeira. Ui, deu ruim. Mas deu pai pra... Ih, agora na braba. Na braba. Mete na rede, irmão. Gol do Liverpool de Pitbull e companhia. Ó, ó o tigrão, mané. Ó o tigrão. Gol do Liverpool. Pitbull ou tigre? É o Pitbull, né? Ele fez realmente o Pitbull. Saiu nervosão ali. Eu não comemorava assim não, velho. Ficou meio estranho, mas deixa aí. Tem no jogo. Hoje ele tá que tá, hein, mano. Ele tá possesso. Já tomou essa bola. Já preparou. Ih, limpou. Vamos pra linha de fundo. Ufa, vai, mano. Limpou bonito. Maneirão. Tocou de cabeça. Vai mais uma, Arnoldizinho. Mandou na área. Eu tô sozinho, né, Arnoldi? Aí fica difícil te ajudar, irmão. Eu não sei se vocês já pensaram assim como eu, cara. Mas a única forma da nossa defesa não tomar gol é a gente ficar com a posse de bola. Então vamos tentar o máximo. Olha o Pit. Olha o Pit. Só na faltinha. Se não, não para, não. Vai lá, juiz. Vai dar a sua conversa, né? Quem sabe, hein? Quem sabe o Hatch de cabeça vai no Hatch, 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 Hatch. Streak. Gol do Liverpool. Pit Bull. Enraivado. Gol do Liverpool. Do Liverpool. É isso aí, Clebão. Quarto, irmão. Tô ligado que vai ter gente aí nos comentários falando que eu tomei uma pra gravar esse vídeo. Mas não, mano. Eu não bebo. Hoje eu tô animado. Vamos lá. O Pit tá no esquema. Meteu o terceiro. Virou o 2x0. Deu a assistência do outro. Falar mais o quê? O que que eu vou falar desse cara? O que que eu vou falar desse cara? Mas o Leeds United tá no jogo porque tem a defesa do Liverpool. Então o cara quase fez o terceiro. Será que cabe mais um? Mais um? Torcida tá gritando, hein? Mais um. Oh! Sem querer eu dei essa caneta. E tomei uma porrada também pra ficar esperto. Mas foi maneiro, cara. Sem querer. Vai lá, Pitzeira. Vai, Pitzeira. Vai, Pitzeira. Espera ele vir. Ele vem. Uou! Vamos girar. Vamos girar. Tenta pra lá. Tenta pra cá. O Pit vai. O Pit passou, irmão. Ah! Mas aí eu não driblei, né? Eu só corri. Ficou fácil pra ele tomar. Fim de papo. Dá essa bola aí pra gente levar pra casa. Levamos o Liverpool juntos. Não pra casa, mas pras quartas de final da FA Cup. Pitzeira. É isso aí, moleque. E é o seguinte. Empatamos com o Aston Villa. Goleada pra cima do Brentford. Empate com o Saltempton. Vencemos o City. Eu esqueci de jogar essa parada. Mas aí continuamos. Valeu a vitória. 4x0 no Norwich. 4x1 do West Ham. 2x2 com o Overhampton. Time melhorou pra caramba. E agora já vamos pras quartas da FA Cup. Contra Aston Villa de Coutinho. E conseguimos a terceira posição na Premier. O Coutinho, na verdade, não tá mais no Aston Villa. Mas quando a gente começou com o Pit, ele tava. Então ele deve tá pro jogo também. Galera, se achando aí, mano, que a gente tá simulando essas partidas aí bem chatas, já que a gente já ganhou a Premier League. Na verdade, o Pitbull segue fazendo gol, ó. Ele tem média acima de um gol na terceira temporada seguida. Todas as temporadas pelo Liverpool, ele tem essa média. Agora, 42 em 39 jogos. Pra você que se liga nos canais Geração Gamer, falamos ao vivo do Arnfield. Eu ia falar do Aston Villa. É do Arnfield contra o Aston Villa. Rapaziada, já tá aí, ó. Todo mundo no esqueminha. Vai ser mais um jogão. Provavelmente a gente já vai passar raiva de novo com a nossa defesa. Mas é aquele esquema, né? Isso aí deixa a série mais divertida também. Só vem. Vai, Arnoldzinho. Daquele jeitinho. Tá, Belarão. Vai, pitzeira. Prepara. Esconde aí. Vem marcação. Conseguiu. Opa. Tem falta. Bateu rápido, hein? Maluco tá acelerado. E valeu a pena. Eu já ia xingar ele. Mas o Ryan Vitor. Ele bota a bola na rede. Começa de falta rapidinho, irmão. Gol do Liverpool. Aí, ó. Quando o Pitbull já tava girando, o cara já tinha tocado pro Ryan Vitor. E aí, tem jogada do Liverpool. Essa a gente nem participou, ó. Só tava esperando de fora da área. Veio o lance cruzamento. Ryan Vitor de novo. 2 a 0, hein? Tô achando que o Aston Villa de difícil tá sendo um adversário bem fácil. Pitzeira. Vamos, meu garoto. Solta a bola ali. Já passei, irmão. Vai, vai, vai no 2. É naquela pegada. Solta a bomba. Vai, explode. Como disse o Silvio Luiz. No pau. Vem bolar de novo. Vai, Pitbull. Agora não tem pau, não. Tinho, não. Tinho, não. Tanto faz. Mas é gol do Liverpool. Tem pau ou não tem pau? Bola na trave, que eu tô falando. Não me entendam mal. Gol do Liverpool. Clebão, é isso. Clebão. Vamos que vamos, irmão. 3 a 0. Depois da batida ali na trave, a bola veio. Pitzeira na rede. Ele não perdoa. E aí o enraivado. Vem que vem, compai. Oh, 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 oh. Ele é danado. Nossa. Furei a bola no chip do cara. Deve ter... Deve tá tonto até agora com essa bolada na cara. Vai que vai que tem mais jogada. Pitzeira hoje tá que tá. Vem de cabeça. Ah, mano. A gente não conseguiu tocar nela. Enraivado ali, ó. Esperando um passe. Só que o passe, ele não chega. E tem mais uma pro Liverpool. Tem bola pitzeira. Ah, mano. Foi pau. Oh, juiz. Volta o lance, cara. Vem cruzamento. O pit. Pit, pit, pit. Tem espaço, cara. Mais espaço de sobra, hein. Ih, começaram a... Não tão aguentando perder, não. Começou de apelação pra cima do pitbull. Olha aí. Cara, e o juiz vai me dar o som amarelo. Aí o pitbull já dominou. Soltou ela pro Arnold. Quem sabe agora o quarto gol. O time tá ligado na área. O pitzeira tá pedindo. Ela não vem. O enraivado vai saindo da área. Pediu a danada. Vem. Tenta uma chapeleta pra cima do zagueiro. Mas eram três, né. E tamo passando, hein. Naquele esquema do moleque doido. Olha o pit. Chutei com o cara na minha frente, velho. Nem olhei. E tá dentro. Goleiro do Aston Villa também vou te falar, hein. E ó. Raridade. Eu acho que eu não vi na passagem nossa ali alguém fazer head trick. A não ser o pitbull. Ryan Vittel fez. E mais uma pancada pra cima do pitbull. O cara é um de caô, hein, velho. É um mais louco que o outro, ó. A gente já domina e já tem o Matt Cash metendo o pé ali. E acaba o jogo. 4 a 0. Head trick do Ryan Vittel. E gol do pitzeira. A gente passa o carro e vamos pra semifinais. Buscar esse título que no ano passado deu muito ruim. Avançaram aí, ó. West Ham no pen. Nos pênaltis. Eliminou o Nottingham Forest. O Chelsea passou pra cima do City do United. E o Arsenal eliminado na prorrogação pro Brighton. Olha só o Brighton. Tomamos 4 do Nottingham Forest. Quando você acha que o time tá melhorando, a defesa tá melhorando. Os caras vão lá e fazem proeza. E é isso, hein. San Siro. Champions League daquele jeitinho. Pra cima do Milan. Pitbull brilhou muito nesse estádio. Mas agora ele vai brilhar de novo. Só que do outro lado dos times. Vamos lá, Liverpool. Segue 0x0. Pode ser a nossa primeira descida. Vem daquele jeitinho. Quicando e mexendo o ombro em Pitbull. Bota o goleiro pra trampar. Ele tem que ganhar o pão de cada dia. Então tem que trabalhar. E agora o escanteio é curtinho. Mas o Pit tá na grande área. Subiu. Desmaiou. Levantou. Tem bola rolando com o Liverpool. Vamos lá. Pé de Pit. Vai, vai, vai. Oh, oh. Olha o chapéu que a gente é, mano. Tinha que ter um zagueiro dando bote ali, véi. Seria o gol mais lindo da carreira do Pitbull. Ia superar os gols de bicicleta que ele já fez. Vai lá, Pitbull. Vamos, rapaziada. Vamos que vamos, Pitzeira. Ah, já perderam a bola. Mais um lance. Pode ser maneiro. Pode ser maneiro demais. Que que é isso, Pitbull? Que que é isso, chefe? E tem bola rolando pro segundo tempo. O Pit já passou. Correu linha de fundo. Ameaçou. Driblou. Ih, cadê, mano? Onde tá a bola? Não sei. Pitbull é gol do Liverpool. Enraivado. Vai, Clebão. Tua vez, mano. Gol do Liverpool. E nessa jogada, ó. A gente escondeu. O cara imaginou que eu ia tocar pra trás, como eu fiz da última vez. Dessa vez a gente só deu uma puxadinha ali e já tirou ele no lance. E sem chance. Bola dentro do gol. Outra jogada. Pit passou. Ih, vai na linha de fundo no esquema. Prepara, olha pra trás. Tocou, passou. Vai, meu filho. Poderia ter metido um calcanhar que a gente tava bem mais livre pra chutar. Mas ele tá certo. Tinha que bater mesmo. Tem mais jogada. Tem mais. Falta toda hora, hein. Vou bater direto. Vamos lá. Experimenta. Se ele tomasse um passezinho pra trás, mano. E tomasse distância. O moleiro pegava não, hein. Oxe. Vamos lá. Daquele jeito. Ele pit. Ele pit. Bull. Escondeu ali. Bateu. Mano. Lulo Dias, hein. Luiz Dias atrapalhou a gente. Bateu na bunda dele. O cara tá jogando o quê, velho? Vira pra frente, Luiz Dias. Atrapalhou o nosso gol. Volta pro Milan. Finalzinho de jogo. Escanteio, aliás, pra eles. Será que vai dar mais um ataque? Bora, pitzeira. Mas não tem um filho de Deus ali pra gente tocar. Tem que trazer pra cá antes que o juiz termine o segundo tempo. Pit. Vai, pitzeira. Já olhou o passe. Ih, pegaram ele. Eu toquei, né. Deu vantagem, mas, cara. Vantagem é essa. Funcionou. Vantagem é boa. Mas levanta, pitbull. Vai, mano. Não machucou, não. Ah, também tá cheio de coisinha. Toda hora é dodói. Melhor em campo é pitzeira, irmão. 1x0. Calendário aí. Empate com o Newcastle. Empate com o Arsenal. Goleada pra cima do United. E agora é no Onefield. E a parada é diferente. A torcida do Milan também tá presente. Mas o pitbull vai fazer mais um. Pô, até rimei, cara. Sem querer ainda. Milan tentava. Pitbull recupera. Bati pro gol. Foi gol. Foi gol. Eu não tinha visto, mano. É gol do Liverpool de Pitbull. Bota mais um, mano. Ele não dá de caô. Gol do Liverpool. E é desse jeito, Clebão. Olha só o lance, Cleber. Veio assim a bola. O pitbull ficou naquela. Eu tô impedido. Ninguém vai me marcar. Quando os caras viram, a gente vazou fora da banheira. E meteu essa bola lá na rede. E pitbull enraivado. Que que é isso, chefe? Tamo que tamo, hein. Lançamento maneirão. Ryan Victor. Pitzeira. Ih, sobrou pro Pit. Agora é no fight, irmão. É no fight. Ó, ó, segura, segura. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Protege. Protege. Chama, chama, chama. Chama, chama. Uou. São três agora. Aí tá de caô, compaí. São três. Pitbull limpou dos três. E bateu pro gol. Tá tipo a Turquia, né? Brasil e Turquia. Copa de 2002. Semifinais. Denilson show com a bola. E quatro turcos atrás dele. Ih, vamos deixar o Pit. Ah, eu já tinha parado essa bola, mano. Tá achando o quê? Vamos guardar lá na rede, pai. Sem chance, sem chance. Golaço, 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 golaço. Não foi. Mas por quê, cara? Sacanagem. Ah, eu fiquei triste, mano. Essa bola era na rede. Senhoras e senhores, temos mais uma jogada. Temos Peter Garra. Peter Garra na bola. Uh, tentou canetinha, pai. Aí não, né? Tava esperando chegar mais uma rapaziada ali naquele esquema. Ah, agora vamos meter ela na área. Foi nada, hein? Foi nada. Agora vai, Pit. Mandou. Cruzamento ali. Não foi pra ninguém. Tem espaço, hein? Dá pra bater pro gol, irmão. Bate pro gol, meu filho. Bate, Eliott. Que curva, hein? Bola foi tipo aquelas bolas dente de leite, sabe? Antigamente era um real aquilo, velho. Agora até essa parada aí já é uns 10 conto. Não dá pra entender. Inflação, inflação. Tem mais jogada. Tem bola lançada. Tem Pitbull tentando um tapa nada-nada. Mas aí a defesa tira. E volta de novo. Olha só o Milan querendo voltar pro jogo. Tá na cara. Nossa senhora, Giroud. A torcida já tá. Ô, Giroud. Vai tomar banho. E ficaram só na bronca com ele. Nesse lance. Não pode. Atacante ainda de seleção. Perder um gol desse. Pode não. Aí, Pit. Uh! Passou bonito. Bonitão. Bonitão. Essa merece replay. Essa aqui a gente nem corta a cena, pai. Olha só a parada. Veio o chutão do goleiro. Aí todo mundo achou. Não vai ter nada. Tem sim. Quando se tem Pitbull, tem domínio de categoria no peito. Tem a bola na grama. O domínio. Vem doido. Vem doido. Ah, o maluco. A cara dele. Eu vou pegar essa bola do Pitbull. Ele tá pensando. Aí o Pitbull. Eu vou te dar um canetão. Vem aqui. Só aquele rolinho. Tu conhece futsal? É assim. Só roladinha. Ui, papai. Aí veio outro e falou. Hum, não faz isso com meu amigo, não. Vou te dar um pezão. Aí ele veio e fez a falta. E eu ainda tinha zoado ele pelo gol perdido. Pra quem não tá vendo, é o Giru. Hum, vem ele. Mas essa caneta. Essa senhora caneta. Ui, vai aonde? Nossa, que lance. Só vem. Vem que vem. Vai tá sozinho. Vai, Pitzeira. Uh, rapaz. Eu achei que o Bandeira era do nosso time. Eu toquei pra ele, mas acertei na moral, hein. Passe foi perfeito. E agora não vai perder. Cajaé. Tocou pro ladinho. Olha o Milan tentando. Mano, eles não definiram a jogada. Tinha uma chance de ouro. Vem pro contra-ataque? Também não vem, né? O time não quer. Não quer. O Liverpool tá recuado. O Milan vai amassando agora e vai dar essa falta na cara do gol. E tá aí o Arnaldo Casas. Arnaldo Casas. É uma mistura de Arnaldo, que tinha lá com o Galvão Bueno, com o Casagrande. O Arnaldo e o Casagrande estão ali. E vamos, vamos, vamos. Vem que vem. Vem que vem. O pai tá passando. É pra matar o jogo. É pra caprichar. Caprichar. Não. Assim não. Assim não, pitizão. Fim de papo. A gente fez o gol. E estamos na próxima fase. Parece que, mano, eu fiz a leitura do jogo lá no início, né? Falei que era um gol do Pitbull e realmente. Gol dele. Decidiu. Vamos pras quartas de final. Dessa vez a gente ganha essa Champions. Não sei se vocês perceberam, mas a nossa defesa não tomou nenhum gol nos dois jogos. Cara, será que significa alguma coisa ou... Foi sorte mesmo. Ironia do destino. E aí, empate com o Tottenham. Seguimos na quarta posição. Nos dá vaga pra próxima Champions. Caso a gente não ganhe essa atual, então tem que ficar de olho nisso. Tá arriscado realmente. Pitizão. 4x7 jogos. 4x7 gols. E ele já tem 445 na carreira por time. Cara, deixa eu dar uma olhada. Tô achando que ele tá nos 500 gols. Ah, só uma correção que sou tão jumento que eu tava vendo 445, mas na verdade são jogos disputados, né? Ele tem 414 gols pelo Liverpool. E agora vamos olhar assim na carreira, ó. Ele tem 66. Então 66 mais 414, 420, 480 gols. Ele tá muito próximo dos 500. Pelo menos chegar na metade do Milão lá e a gente tá no esquema. Vamos ficando por aqui então, rapaziada. Próximo esquema é o próximo vídeo. Então fica no aguardo dele. Deixa o like se curtiu. Ajuda pra caramba, mano. Deixa o like. Ah, deixa o like aí. Isso aí foi eu tentando imitar o Casa Grande. Aí eu vou tentar de novo. Aí pá. Ah, não sei. É melhor você não assistir essa parte final do vídeo. Deixa o like. Tamo junto, se inscreve, ativa o sininho, vire membro caso queira assistir o próximo episódio e ver se eu vou estar mais retardado do que eu tive hoje. Tamo junto e até lá.